O meu olhar vem procurar Pessoas que levem a verdade Que leve o reino, que leve a cura Ao mundo que precisa de milagres E salvação A quem enviarei O meu olhar vem procurar Pessoas que levem a verdade Que leve o reino, que leve a cura Ao mundo que precisa de milagres E salvação A quem enviarei Amém